Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Quem foi que eu batei eu arrumo E aí maluco, quase tu me atropela na conta não, véi Foi mal mano, foi mal Caramba, se você me dar uma apanhada ali não sobra Vixe, é ver o pulo, é ver, é ver, é ver Quem é que é, quer que arruma alguma coisa aí Eu sou mecânico, eu sou mecânico, eu vou arrumar vocês aí Ô Toronto Carro na contramão, não tô entendendo Ô, quem que é o dono da URUS aqui? Sou eu, sou eu Vixe, vixe Olha, foi ó, cara Nem vi, senhor Porque tem várias URUS brancas aqui né Não, mas eu sei, eu vi que era sua Tô louco, nem visto aí Ih, a casa caiu hein doido Ah, e essa maconha aí? Olha maconheiro É meu uso, senhor Ô, 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 parou aí, parou aí E aí mano, tá tirando, tirando o Jumar que puder frego aqui mano? Tirando o que velho? Tirando o que velho? Tirando o que ô gordinho? Lembra não? Tu não lembra não? Lembra de que gordinho? De que eu lembro pô? Não lembra não? Poxa, não lembro de nada não maluco Lembro não irmão, só lembro do meu beco que você roubou maluco Ô gordinho, por favor gordinho Você roubou minha safe ontem Ô ô ô Você, misericórdia Você roubou meu beco ontem Que beco? O que que é beco? Que que é beco? O meu beco, misericórdia Ai Nossa, eu não sei lá Ai, ai, ai Tá sendo um merendado Toma A agulha é louca, tá ligada? Sai daí gordinho, sai daí gordinho Ai Que isso? Que isso? Foi mal, foi mal Pera Pera aí que eu vou chamar o Pera aí que eu vou chamar o médico Pera aí, foi sem querer Pera aí, foi sem querer Tá dando um felipezinho aí, maluco? Quem? Ai, ai, eu vim, eu vim Ai, ai Olha Eu sou treinado, maluco Vim Ai, ai Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Olha Eu sou treinado Eu sou treinado Eu não sei não Eu não sei não Isso daí Acho que ele pegou Aí gordinho, está com fogo? Da um fogo? Não, mas aí quando você desmaii você fica tonto. Ô, 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 ô barbudo? Mais, menos, menos, menos. Se liga no fogo aí, irmão. Olha como ele ainda sai tirando... Compre lá o negócio. Ainda sai tirando onda. Não deu nenhum sintoma. Quantos você vai cobrar o bagulho? Tá bem aí, ó. Vou pedir pra que se afastem, vou pedir pra que se afastem. Pedir pra que você afaste, hein? Deixa eu encostar no caminhão aqui. Chamada de bomba, galera. Teve chamado de bomba. Só não tô entendendo. Com minha moto aqui. Algum mecânico aí. Algum mecânico aí. Tem a bomba ali, maluco. Tem a bomba aí pra todo mundo. Um pacote ali na praça. Todo mundo tá... Diz que é um antibomba por aqui, mas eu não tô vendo blindado. Não tô vendo viatura. Não tô entendendo. Será que eu tenho... Um pacote ali parece que é atentado de bomba. Não é não. Deixei cair minha rosquinha. O isquinha é um diabo. Ali é uma bomba, rapaz. Com minha moto aí pra... Faz a boa aí. Sai daí, cidadão. Fiz uns trocados. Macumba, porra. Fiz uns trocados. Vamo aí. Ô, seu macaco, seu macaco. Oi, aí, macumba. Não tenho que dar força com você, cidadão. Eu tenho que dar força com você. Cidadão, você é um terrorista, cidadão? Você é um terrorista? Ele é um terrorista, ele é um terrorista. Não é problema. Ele é um terrorista. Fiquei sabendo... Fiquei sabendo... Sobe aí, sobe na moto aí, sobe na moto aí. Tá louco, velho. Caralho, velho. Eu acho que ele tá com o pacote da bomba. Mecânico, velho. Eu acho que ele tá com o pacote de bomba. Foi ele que soldou o pacote, né, macacão? Foi ele, eu vi. Caralho, filhos da puta. Ele chegou e pegou ele, ó. Tá com maconha, cidadão. Tá com maconha. Não, não, não. Foi o pacote da bomba. É o pacote da bomba. É você, maconheiro. Vai morrer antes. E eu fiquei sabendo que pena pra terrorista é altíssima, hein. Vixe, molhou. Caralho, velho. De novo preso. Vai tomar no cinto, mano. Caralho, tá gigante aí, cara. Aguarda aí. Aguarda que a VTR vai vir aqui. Aguinha louco, João. Cadê o seu bicho? O bagulho tá louco aqui na praça, maluco. Alguém pode. É esse cara que vai ter rebocado? Corre, corre, corre. Ô, 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 pai. Ah, que foi? Pode levar, pode levar. Chamada, chamada. Calma aí, cara. Chamada, chamada. Desce daí, pô. Desce daí, desce daí. Desce daí. Calma aí. Porra. Corre, pare. Vai, sai você do carro e deixa que eu vou. Corre, pare. Corre, pare. Ai, ai. Corre, vou botar de mim. Caralho. De botar de mim. De botar de mim. Corre, pare. De botar de mim. De bom, de bom. Deixa eu chegar lá com o carro de novo. Chega lá com o carro pra gente esclarecer o bagulho. Você vai querer reportar a gente. Eita, merda. Eu tô noiado, mano. Eu tô cheio de maconha no bagulho. E aí, o que é que a gente vai esclarecer? O que é que a gente vai esclarecer, véi? Vai, vira lá pra direita lá. Vamos colocar ele lá perto da garagem. Lá da Samu. Da Samu não, do policial. Ele não vai não, não vai não. Ele vai atirar na noi, véi. Não vai, não vai. Pode ir. Vai lá pra delegacia. E aí, cara? Ele vai atirar de noi, véi. Vai não, vai não. Vai pra delegacia aí, ó. Vira pra esquerda, vira pra esquerda. Ele subiu, ele morrou. Dá um choque. Para aí, para aí, para aí, para aí. Deixa eu se esgrinchar daqui. Para aqui, deixa eu. Pode guinchar. Tá correndo, tá fugindo, tá fugindo. Sobe na garota. Calma aí. Vou dar uns bote. Pode guinchar. Ele tá aqui, ó. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Fala, fala, Faustão. Não corto, não corto. Sai corto, sai corto. Sai corto. Fica aí. E aí. Pega ele, João. Pega ele, João. Por quê? Sai, véi. Pega ele, João. Derruba ele, derruba ele. Quebrou ele na porrada, João. Sai. Sai, cara, véi. Como é que tira o carro daqui? Derruba, derruba, derruba. Veio chamado pra mim, pô. Chamado assim. Rebocar carro da... Ei, o cara tá doidão, hein. Fala, esse cara tá doidão aqui, ó. Ai, ai. Esse cara tá doidão. Esse cara tá doidão, filho. Mata ele, mata ele. Mata ele, gordo. Vai, gordão. É o seguinte, deixa eu explicar o senhor. Eu recebi uma ligação de mecânico. Perdeu, perdeu. Você tava com a mão pra cima, ô. Você tava rendido, gordão. Ai. Falou que tá vindo, galera? Ele foi chamar o... Foi chamar os pula, mano. Samu, aqui é o primeiro. Esse daí é marginal, Samu. Samu, aqui, Samu. Samu, aqui, Samu. Samu, aqui, esse daí é marginal, Samu. Samu, esse daí é marginal. Não é não, sou eu que chamei primeiro, Samu. Ele é marginal, Samu. É vivo os dois. É vivo os dois. Ele roubou. Ainda não, Samu. Salve o primeiro aqui, Samu. Ele tentou me roubar. Ele tentou me roubar. Mentira, Samu. Salva aqui, salve o aqui, Samu. Me salva, Samu. Samu, você sabe que eu sou pessoa de bem, ai. Mentira, Samu. Mentira, Samu. Olha a mão dele ali, ó. Tem logo uma pistola. Ai, 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 ai. Samu, vem logo, velho. Eu vou confiscar sua pistola aí, ó. Que foi isso, gordão? Que foi isso, gordão? Não faz isso. Samu, salva logo aqui, velho. Ah, é, né, gordão? Beleza, gordão. Aqui atrás, Samu. Aqui atrás, aqui atrás. A vida cobra, né, gordão? Aquele ali é marginal. Eu não sou. Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi? Ah, a vida cobra, né? Beleza, gordão. É que ele tinha roubado, tinha roubado a VTR com o caminhão, tá ligado? Aí eu e o, eu e o gordão foi atrás dele. Aí ele me laçou. Tinha roubado não, rapaz. Foi o parceiro. Samu, me salva, velho. Samu, me salva. Não, Samu, ele ou não? Ele não. Samu, eu morri. Me salva aí, Samu. Me salva, Samu. Samu. Me salva de novo, Samu. Eu vou chamar a polícia lá, peraí. Eu vou chamar a polícia. Não, não. Salva logo aqui, Samu. Calma aí, amor. Meu Deus. Eu vou chamar a polícia, velho. Eu vou te denunciar pra polícia. Não, calma. Eu vou chamar a polícia. Rapaz, gordo safado. Vou matar esse... Colocar ele e dar uma sazinha. O corpo tá aqui no beco, em frente à DP. O cara armou pra mim, tô caído aqui no chão. Aí, Marginal. Pegou minha pistola. Não, a polícia vai vir aqui. A polícia vai vir aqui, a polícia. Vem aqui, vem aqui. Pega o cu de perto, porque ele tá aqui no meu corpo. Será que você pode falar comigo aqui? Ah, a arma ali na mão dele. A arma na mão dele, ali, ó. Ah, não, não. Eita. Ele vai correr, ele vai correr. Calma aí, calma. Eu falei que ele era Marginal, porque você salvou ele, porra. Você é ladrão, rapaz. Você é ladrão. Mas eu sou a prova, e o gordão é a prova. Vou pular de outro prédio agora. Fui. Bundão. Cadê você, Ferry? Tô aqui no beco. Qual o beco que você tá, filho? Aqui na frente da DP, o cara... O Samu me reviviu aqui. O cara é de X9. Esse carro é do... É o... É o moto... Ih, não é do... Ai, agora pode ser. Eita, porra. Ai. Mas o Samu te reviveu? Me reviveu, vem. Vem me salvar. Corre, eu tô te vendo de moto aí. Tô descendo. Ai. Tô descendo a escada. E que escada que você tá, mano? É em cima de você. Aqui, em cima. Olha pra cima. Ai. Ah, o Samu aqui. O Samu aqui. Aqui, aqui. Atrás do... Atrás da viatura. Ai. Opa. Cadê o cara que tá... Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Vai, vai. Corre. VTR. Vai, corre. Vem, traz... Vem, roubo a VTR. É, ele tá dizendo que eu roubei a VTR. Liberdade cantor, boi. Eu vou andar de... Eu vou andar de... Vem cá, sentindo hospital. Vem cá, sentindo hospital. Mas ele te finalizou, não? Não finalizou, não. Ele tava mais preocupado em chamar a polícia do que finalizar e tirar... Aqui na coluna da coisa. Pô, miserável. Roubou minha comida, roubou tudo. Achando ele que ia pegar a minha... Me dá mil aí, pô. Usar de piroca ali. Bora rápido. Caramba, você canta, eu bato, véi. Não canta, véi. Abilo a bulei, pelo amor de Deus. Falei no seu vidinho? Falei no seu vidinho?